E aí pessoal, estamos de volta aqui na barragem, mais uma aventura aí pessoal, fazer mais uma pesquisa aqui, esse lugar maravilhoso aí pessoal, aí a barragem, cada dia que passa está secando mais rápido pessoal, fazer uma pesquisa por aqui, só você que for inscrito aí se inscreva no canal aí pessoal, o canal já abita a cada detectorismo, vou dar logo de caralho, um abraço para minha amiga e parceira do canal, dicas da margarida, meu amigo parceiro também do canal Will Souza, minha amiga Gigi Gomes, um abraço também para o meu amigo Lúcio, e a todos vocês aí que estão assistindo aí, vamos fazer uma pesquisa aí pessoal, show de bola, e vamos para a aventura pessoal, olha aí pessoal, nosso primeiro arro aí 83, 84, vamos conferir aqui pessoal, vamos verificar aqui para ver o que é pessoal, que é pessoal, vamos verificar aqui pessoal, vamos verallah, que será? Se inscreva no canal E aí, pessoal As de De luz Ó, o pincão já alcançou aqui, pessoal Ó, já saiu aqui, pessoal Ficou a marca aqui, ó Pecinha bem interessante, viu? Essa detalhada Pesada, pessoal Só a mão aqui Pra nós limpar, pra nós vir, pessoal Peça bacana, viu? Olha aí, pessoal Que peça bacana, ó o detalhe Essa antiga, viu? Machado muito bacana aqui Show de bola, viu? Primeiro alvo Foi isso aqui, pessoal Até o próximo Mais um alvo aqui, pessoal Alvo de 76 Já tá aqui em cima Olha aí, pessoal Olha que peça bacana, pessoal Acaba saindo Peça toda detalhada Essa caçada anterior aí Já encontrei uma Parecida com essa Olha que peça bacana, pessoal Peça de De bronze, pessoal Show de bola, viu? Deixa eu dar uma limpada nela aqui na barragem, pessoal Vou mostrar pra vocês agora Olha aí, pessoal Peça bacana aí, ó Show de bola, viu? Até o próximo Machado, pessoal Olha, pessoal Mais outro alvo aqui, ó 94, 95 Já tá dando pra Pra ver aqui Olha aqui, ó Deixa eu aparecer aqui, ó Um ponto de alcançou Só pra nós ver o que é Já saiu aqui, pessoal Um pedaço de cobre Um pedaço de cobre, pessoal Só um pedaço de cobre, mesmo Sinal muito bom Sinal de moeda Mas é apenas um pedaço de cobre Valeu, pessoal Não deixando seu joinha aí E se inscrevendo em canal, pessoal Ajuda aí o canal aí Pra trazer mais vídeo pra vocês aí Aqui, ó A barragem Show de bola Mais um sinal aí, pessoal Variando aqui Dá uma verificada aí Pra ver o que é, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Deixa eu sair aqui vamos conferir aqui com detectores achei bastante aqui mas outro objeto aqui pessoal achei que nem fosse uma fivela pessoal é o jeito aí pessoal peça de cobra aí bacana também pessoal achado imagina o pézinho da barragem aqui tá valendo olha pessoal mais um alvo aqui ó olha pessoal olha aí pessoal quem saiu aqui ó anelzinho viu pessoal é um anelzinho tem a pedrinha aqui pessoal ela caiu vou dar uma limpada aqui vou mostrar já 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 pra vocês beleza olha aí pessoal passei só água nele ali ó pra vocês verem aí não sei se é prata se é cobre pra quando eu chegar em casa eu vou dar uma limpeza tem uma pedrinha aqui pessoal mas infelizmente caiu mas tem duas pequenininhas ao lado aí ó quando eu fizer a limpeza lá eu mostro pra vocês pedrinha azul vem em casa fazer a limpeza dele e mostro pra vocês o canal já vi tacar detectorismo olha aí pessoal nós desenterrou o passado aí ó quem será que perdeu hein show de bola mais um sinal muito alto aqui pessoal 85, 86 vamos dar uma verificada aqui já passei o pé aqui quem vê quando aparece aquelas espoletas eu passo o pé logo já saiu aqui pessoal peça de cobre está valendo até o próximo saiu mais outro objeto aqui pessoal é uma cápsula cápsula deixa eu ver aqui acho que é de 30 38 deixa eu ver aqui deixa eu limpar aqui eu volto agora olha aí pessoal é uma pistola 380 beleza não está gravando ainda não pessoal porque olha é um bocado de lixo que eu achei aqui só na redondeza um pedaço de faca alumínio mais alumínio bota aqui não sei se é um facão assim arame lata não encontra só coisa boa não hein pessoal acaba bastante para encontrar algo bom é detectorismo é isso aí meio dos lixos aí acaba em contra objeto interessante show de bola para caçar é pessoal é pessoal mais outro alvo aqui ó dá para ver de longe aqui ó era uma moeda pessoal acho que não é uma moeda não olha aí pessoal não é uma moeda não pessoal dá para ver de longe é uma moeda é uma moeda a medalhinha aqui pessoal aqui pessoal e aí professor eu vou mostrar para vocês e aí não muito antiga aí bem bacana achar em tá escrito em coração de maria eu acho que alguém perda arrebentou aqui em cima até o próximo olha aí pessoal a olha aí a caçada aí ó a fundura né olha aí pessoal que saiu aqui ó essa bacana olha aí ó tá limpando aí deixa na foto de lá para vocês verem aqui ó o velhinho está estourando aí eu vou finalizar a caçada aí pessoal ó tá afundo viu até a próxima e aí e e